Vamos voltar a falar agora com o repórter Marco Viana, que já está aqui na tela. Ele que tem informações sobre a prisão de um homem que tem apenas, apenas, né? Apenas 18 passagens. É isso mesmo, Marco Viana? Boa tarde pra você. Boa tarde mais uma vez, Lucas. Parece até brincadeira, mas não é. O Everton Paulo Teixeira, um homem de 33 anos, acumula 18 passagens pela polícia. Ele foi preso ontem, acusado de furtar residências em Vicente Pires. Dessa vez, o Everton, junto com o comparsa, tentam invadir uma casa na Rua 10 de Vicente Pires, mas o alarme da casa é acionado e eles fogem do local. Não satisfeitos, eles resolvem ir em uma outra casa, dessa vez na Rua 11. Um deles teria arrombado a casa e furtou televisores, uma aliança, um colar de ouro, dois sapatos, tênis, roupas e até medicamentos de uso controlado. Os dois crimes foram registrados pelas câmeras de segurança e, por meio delas, foi possível identificar um dos autores que agora está à disposição da Justiça. A ficha criminal dele é extensa. Tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo, tentativa de homicídio, uso de drogas, ameaça, injúria, entre outras. A polícia quer identificar outras possíveis vítimas desse homem. Se você foi uma delas, diz que o 197 você não precisa se identificar. Agora, Lucas, com tantas passagens pela Justiça, o que esse homem fazia na rua, hein, Lucas? Volto com você. Pois não é, meu amigo, mas ele está no Brasil, né? A terra que tudo pode. Obrigado pelas informações, bom trabalho e bom fim de semana pra você, Marco. E olha aí...